Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Este canal é conhecido por Ating Angola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Nsamba. No dia de hoje, dia 19 de nove do ano de 2022, nós vamos fazer uma compra por encomenda. Há um irmão meu que me solicitou uma impressora, não sei se vocês vão poder ver a partir do meu smartphone. Uma impressora de marca, o modelo, acho que modelo, modelo Epson, para a sua gráfica. E falou comigo como a gente tem a experiência, como a gente tem aquela delicadeza de analisar, de fazer uma compra. Então, nós decidimos aceitar e fazer esta mesma compra. É só para dizer que eu vou fazer a compra hoje e vocês vão poder me acompanhar. E a compra vai chegar e quando chegar eu vou mostrar para vocês. Não seja mal educado, se inscreva no nosso canal, compartilhe sempre que puder, comente sempre que puder. Qualquer inquietação durante a videoaula ou fora da nossa videoaula, mas que tem a ver com e-commerce ou importação de mercadoria no estrangeiro. É só você dizer e nós vamos dar um feedback. Além disso, eu gostaria também de anunciar que nós temos um grupo no Telegram, onde só tem pessoas que debatem assuntos de marketing digital, e-commerce, tráfico pago e por aí fora. Se quiseres fazer parte, é só vir na descrição do vídeo e clicar e estás dentro. Não se esqueça que nós estamos a dar formação de e-commerce e importação de mercadoria no estrangeiro ao vivo. Também estamos a dar formação de tráfico pago. Se quiseres participar, é só puxar no WhatsApp. No WhatsApp é só para quem deseja fazer parte. Estamos a falar muito, acho que se calhar está a ficar um pouquinho aborcido, calma. Vamos já no que interessa. Então, eu vou abrir o meu computador, né? Eu estou no meu computador, né? Acho que se calhar vocês podem ver a máquina que eu vou comprar, né? Esta é a máquina. Eu vou abrir para vocês verem a máquina. É uma máquina muito boa, segundo ele. Eu vou ler a descrição. Máquina de impressão DTF-A4 para Epson I805, transferência direita, impressoras de filmes, para roupas, textil e por aí fora, né? O valor é aproximadamente 173 mil quadras. O valor do frete é aproximadamente 100 mil quadras. Por que é que eu falo sempre aproximadamente? Eu falei que estes valores são baseados na venda de divisas do Banco Nacional de Angola. Você ao fazer compra com um cartão nacional que, por exemplo, é do BFA ou Dubai, vai dar conta que o valor não é este que está aqui. Por quê? Porque o Banco Nacional de Angola vende divisas para os bancos comerciais. E os bancos comerciais precisam ganhar um pouquinho das divisas que os bancos nacionais fornecem. Então, eles sobem um pouquinho o preço que é para tirar o lucro da moeda que eles vendem no banco comercial. Então, poderão achar essa diferença. Então, sempre que você tiver que fazer compra, né? Leve em consideração aproximadamente ou coloca o valor em dólar. Que é para pelo menos você ter noção de dólar quanto é que vai gastar. Porque ficaria mais em conta. O nosso oferta, como nós falamos, é de 100 dólares aproximadamente, né? Eu vou fazer uma análise. Temos aqui... Vamos ver a avaliação do nosso fornecedor, né? Tem 95% de avaliação positiva. Tem 368 seguidores. E vamos ver a avaliação explicando aqui. Eu quero ver pessoas que compraram um produto e darem o seu feedback. Caso não, vamos ver. Tem aqui algumas pessoas que deram o seu feedback, né? Só não colocaram a imagem do produto, né? Chegou rápido, boa qualidade. Tudo certo. Produto bom. E igual a descrição. Eu vou procurar algo, né? Política de reembolso. O que é? Política de reembolso é quando acontece qualquer coisa durante o processo da negociação e permite a quem compra, né? Ter o reembolso. Eu vou comprar esse produto. No caso do prazo determinado entre eu e o fornecedor, o produto não for de acordo à minha expectativa ou que o fornecedor falou para mim, né? Eu posso pedir reembolso. O produto pode até estar nas minhas mãos, mas se não for de acordo à expectativa, eu posso pedir reembolso. Outra coisa. Se o produto não chegar dentro desse período, eu também posso pedir um reembolso. Então, é mais ou menos isso. Vamos verificar a política de reembolso, se eu tenho direito a reembolso. Se eu tiver, pago esta máquina na hora. Ok, pessoal, nós temos aqui proteção ao consumidor de 75 dias garantia de reembolso. Então, não há muito o que conversar, né? Não há muito o que conversar, porque a máquina está em bom estado. Eu vou ver aqui alguns acessórios. Vamos ver. Ok, ok, ok. Uma máquina boa. Vou comprar. Estão em processamento. Ok. No total, pessoal, como vocês estão a ver na minha tela, eu vou gastar 634. Eu vou pesquisar para vocês terem noção, né? Para vocês terem noção, quanto é que é este valor no banco comercial. Eu vou negociar 634. 634 dólares. Em quanza. Em quanza, em banco baia. Eu vou com a conversão do banco. Ok, vocês podem ver aqui que o banco baia está disponibilizar o dólar a 437. Vamos arredondar para 437. Eu vou abrir a minha calculadora. Calculadora. E vou adicionar 437 vezes o valor que a gente está a pagar na Aliexpress, que é 634. Vamos arredondar para 35, 635 dólares. Aproximadamente, nós vamos gastar 277 mil wands, pessoal. Então, bora lá fazer o pedido. Ok, eu vou autorizar, né? O uso de WP Wise. Vamos mandar uma mensagem para o meu smartphone. Acabei de aceitar agora. Acabei de aceitar agora, né? E tcharam! Vocês podem ver, né? Na minha tela aqui, o pagamento foi realizado com sucesso, né? Eu vou dar verificar a minha encomenda. Eu vou verificar a minha encomenda para ver o estado, né? Mas eu acredito que o estado da encomenda encontra em processamento para o fornecedor assim embalar e fazer chegar até a FedEx. E, pessoal, eu esqueci de dizer algo, né? Vocês sabem que essa mercadoria vai vir pela FedEx. E nós temos aqui um período de 7 a 15 dias. Hoje é dia 19. Acompanhe esse vídeo. Presta atenção. Hoje é dia 19. Vamos fazer aqui o cálculo. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia 26 fará 7 dias, né? 26, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pessoal, nós temos de dia 25 a dia 4 para receber a nossa encomenda. Então, pessoal, fiquem atentos para esses dias 25 a 4, 25 deste mês e 4 do próximo mês. Vamos mostrar a nossa encomenda, até porque quem vai trazer é a FedEx. E, normalmente, a FedEx chega até a sua casa para trazer a mercadoria. Então, eu vou partilhar tudinho com vocês como é que será a minha entrega. E vou abrir a mercadoria para vocês verem a qualidade do produto. Pessoal, meu nome é Abel Pedro Ansamba. Muito obrigado mesmo por estar aí do outro lado a me assistir. Continue sempre dar aquele impulso, pessoal. Continue sempre a colaborar com a gente, pessoal. A nossa intenção é que todos aqueles que assistem o vídeo do nosso canal Concernente a este tema, incentivar todos, mas todos mesmo, a fazer compra de forma a investir para vender no nosso país. Eu acredito que não é só Angola que me assiste. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo, mesmo na China, porque na China tudo é barato, compra e invista no seu país, vai te sair lucro, independentemente do preço que você vende. Tira o teu dinheiro investido e tira o teu lucro e acabou. Então, pessoal, até já!